Hoje eu vou ficar em casa Tô jogadona na cama No pique de fazer nada Juro que isso não é drama Hoje eu vou ficar em casa Tô jogadona na cama No pique de fazer nada Juro que isso não é drama Eu vou dançando lagadão, lagadão, Canadian Vou dançando lagadão, lagadão, Canadian